Uma reportagem da Folha de São Paulo informa que devido à pressão de representantes da construção civil sobre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o governo adiou o anúncio da liberação dos saques do FGTS que estava previsto para ontem. Segundo o jornal, grandes empresários foram falar diretamente com Bolsonaro fora da agenda no Palácio do Planalto. O presidente recebeu Rubens Menin, dono da MRV, e Ricardo Valadares Gontijo, presidente executivo da Direcional Engenharia. Eles disseram que em 2017, quando o ex-presidente Michel Temer liberou 44 bilhões de reais em saques do FGTS e do PIS-PASEP, a construção foi muito afetada. Segundo os empresários, em um momento de estagnação econômica como o atual, uma nova onda de retiradas agravaria ainda mais a situação no médio e longo prazo. Já o presidente da Câmara Brasileira da Indústria e Construção, José Carlos Martins, ligou para Onyx e reclamou que o setor não tinha sido consultado pelo Ministério da Economia sobre as mudanças que, para eles, poderão agravar ainda mais a situação financeira das empresas do ramo. Começa essa com você, Bruno. O que achou dessas reuniões? Viu algum problema nesses encontros, nessas reclamações dos empresários junto ao presidente? Tem uma informação de que foi fora da agenda, eu queria saber primeiro porquê, porque não tem uma explicação por que essa reunião não foi tornada pública, ou seja, estava fora da agenda. Agora, aqui tem um problema que eu acho que é importante, que é o seguinte, que é o uso desses recursos do FGTS para financiar uma parte aí da construção civil. Quer dizer, o Estado brasileiro é tão intervencionista que foram criados vários mecanismos de estímulo à economia privada e esse é um deles. Quer dizer, esse uso do recurso do trabalhador, que eu acho que deveria ficar no bolso do trabalhador e não ir para uma conta e ficar confiscado lá e de vez em quando, quando se pretende a crescer a economia, que esse dinheiro é liberado, que é uma discussão que, inclusive, tem que ser feita, né? Se esse mecanismo desse depósito compulsório deve continuar sendo feito. Mas o fato desses recursos serem utilizados para financiar a construção civil faz com que crie um incentivo para as empresas do setor e faz também com que o setor reaja querendo fazer algum tipo de pressão para o governo para que esse dinheiro lá permaneça. Eu espero, sinceramente, que o governo não ceda à pressão e libere esses recursos na próxima semana. O dinheiro tem que voltar para o bolso do trabalhador. É por aí, Alexandre? De fato, tem que ter uma injeção liberal, né? É, claro. Eu queria ir exatamente por essa linha e eu queria que o nosso público entendesse, o nosso ouvinte, quem nos acompanha pela internet, entendesse que, na essência, você tem grandes empresários e o governo juntos decidindo o que vai fazer com o seu dinheiro. E esse é, vamos dizer, o crime na essência. Eu não quero saber se nós estamos falando de ramo imobiliário, de cerveja, de construção de estrada, estádio de futebol, o que for. O mal do intervencionismo estatal. E eu não estou entrando nem na discussão ideológica, se isso é de esquerda, se isso é de direita, de cima, de baixo. Isso é uma bobagem. O que não pode é o seguinte, é governo, seja municipal, estadual, federal e grandes empresários sentados numa mesa, onde o consumidor não está sentado, decidindo se libera dinheiro para consumir, se não libera, se as unidades daquele determinado produto precisam ser vendidas, não precisa ser aquele mercado, precisa girar. Então, parem com isso. Parem de intervir. Devolvam o dinheiro das pessoas, dos consumidores. É o consumidor que sabe o que faz com o próprio dinheiro. Vou, numa nota pessoal, ali no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde mora a minha mãe, perto da casa dela, ali onde teve a Olimpíada. E a Olimpíada é aquele show de economia e intervencionismo akenesiana, onde foi praticamente um bairro inteiro construído por causa da Olimpíada. E hoje tem um bando de elefante branco vazio, um bando de condomínio que ninguém compra, um bando de apartamento vazio. Por quê? Porque o Estado se meteu, o Estado, que eu digo, naquele caso específico, tinha um conluio entre a Prefeitura, que era o Eduardo Paes, o governo do Estado, que era o Sérgio Cabral, e o presidente, que era o Lula, incentivando os empresários a investir naquela área, porque ia ter um boom imobiliário. E o resultado está aí. Então, por favor, governos, não se metam e não deixem que empresários metam vocês na economia. Desregulamentem a economia, baixem impostos, deixem o dinheiro no bolso das pessoas, que vocês nunca mais terão que arbitrar esse tipo de questão. Diga aí, André Asa. Os dois deram uma aula, né? Eu tenho pouco a acrescentar, senão o seguinte, esse tipo de discussão expõe a estrutura de dependência de setores supostamente da iniciativa privada em relação ao setor público, né? A construção civil é muito dependente do Estado. É assustador. E aí, diante de um programa como esse, muito bom, porque injeta dinheiro na ponta, estimula o consumo. E veja, não é injetar dinheiro artificialmente, porque assim só seria se esse dinheiro não fosse do trabalhador. Nós batemos nessa tecla aqui sempre. Esse dinheiro é uma poupança forçada, forçada pelo Estado. Algo que nós devemos repudiar. Então, a possibilidade, foi muito bem sucedido no governo Temer, com as contas inativas e agora com as contas ativas, do trabalhador poder retirar o seu dinheiro, é algo fundamental para um país que está na situação em que se encontra com o PIB e aí é cada vez projetado para baixo. Então, nós temos de outra parte a reação do setor privado, que vem mostrar para nós que depende do nosso dinheiro, desse que está represado no FGTS. Eu não vejo problema, a rigor, e ninguém é que vê, em que empresários sentem com o governo para conversar e para apresentar suas questões. E é evidente que, se historicamente, se criou uma condição tal, de tal dependência, que na hora de quebrar isso, não se dá para fazer de uma hora para outra. O problema existe. Então, vamos encontrar um caminho na agenda. Vamos fazer as reuniões na agenda, porque tem que ser inscrito na agenda, para não fazer aquilo que se reclamava do governo Temer. Vamos sentar na agenda e discutir possibilidades de liberar o dinheiro do trabalhador, para que ele possa consumir, para que ele possa pagar suas dívidas, de uma maneira que não quebre, digamos assim, o setor da construção civil, mas mostrando para o setor da construção civil, alô, alô, gente boa, é preciso ser iniciativa privada, né? Tem as dores e delícias. Não dá para ter as delícias de ser iniciativa privada e as delícias de depender do Estado, né, gente boa? Alô, alô. Muito bom. Diga aí, Bruno. Você viu, esse é um caso claro e essa discussão é boa, porque permite a gente ampliar mais, de forma mais profunda, o problema, que é o seguinte, a criação de incentivos negativos feitas por vários governos ao longo da nossa história, a história republicana, é uma sucessão de governos que faziam lá, davam a sua contribuição para o intervencionismo, e isso cria um efeito, inclusive, na própria iniciativa privada. E quanto maior o setor, quanto maior o intervencionismo do governo nesse setor, mais há uma relação de dependência. Até a proibição das doações empresariais, isso ficava muito nítido. Por que que no Brasil, que não havia uma tradição, como outros países, de grandes empresários ou pequenos empresários doarem por compartilhar, comungar ideias com determinados grupos políticos, por que que isso acontecia, se não, para ou não ser atrapalhado, não ser prejudicado, ou para ser beneficiado? Esse era o ponto. Agora, o problema da cultura está aí, muitos empresários e grandes empresários têm essa mentalidade estatista. Os incentivos estão aí, como nesse caso da construção civil, há uma relação de dependência. Vários casos aconteceram de setores representados por suas associações que chegavam até o governo, não pedindo para o governo deixar de atrapalhar, mas para que o governo atrapalhasse o concorrente ou um outro setor. Isso aconteceu no caso dos automóveis, por exemplo, quando começou a entrar no Brasil automóveis importados mais baratos, com designs mais interessantes e com menores preços, o setor de automóveis o que que fez? Foi fazer lobby para o governo, porque o governo aumentasse o imposto de importação em vez de parar de atrapalhar quem produzia carro no Brasil. Então, a ótica é sempre de pedir para o governo atrapalhar o concorrente em vez de solicitar o governo para deixar de atrapalhar o mercado que representa. Então, essa mentalidade tem que ser exposta, o nosso ouvinte tem que entender quais são os mecanismos, inclusive psicológicos, mas principalmente os incentivos negativos que existem e cobrar por mudança. Porque se continuar desse jeito, a gente vai ver essa coisa esdrúxula que é empresário anticapitalista. Para fechar nosso primeiro bloco, Alexandre, diga aí. Não, perfeito. Esse caso me lembrou um, agora você falando, tem um milhão desses, mas eu me lembro quando chegaram os celulares, os celulares mandavam mensagens, o chamado SMS, a short message, e a indústria do teletrim, a indústria gritou porque ia ter desemprego e durante muitos anos os celulares brasileiros não podiam mandar SMS, você não podia mandar mensagem para preservar os empregos da indústria do teletrim. Então, essa é, 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 isso, claro, tem um milhão de exemplos que a gente pode citar aqui onde o Estado, ele entra para atrapalhar. Mas por que que isso acontece? Ó, vou tentar resumir aqui muito rapidamente, eu estava dando aquele exemplo da Olimpíada, mas é um, é um caso clássico. O, o, o Estado vai, por exemplo, o Rio de Janeiro vai, vai, descobre que vai ter uma Olimpíada em 2016. O Estado chama os empresários da construção civil e fala, olha, eu vou fazer uma Olimpíada ali naquela região, ali em algumas regiões da cidade, vocês, por favor, é, é, gerem emprego, construam condomínios, shopping centers, é, gerem empregos porque aquela região vai bombar. Aí o empresário vira e fala assim, ah, não sei, será que aquela região, depois da Olimpíada, vai dar certo ou não vai? Aí o sujeito, ah, mas eu tenho um banco público, eu vou te emprestar dinheiro barato para você construir, te dou mais um incentivo. Aí o empresário vai, pega aquele dinheiro barato, constrói shopping center, constrói, é, 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 condomínio, faz o diabo. Acontece esse grande evento bombado com dinheiro público, bombado com dinheiro seu, do, do, do contribuinte, passa o evento, o que que fica? Fica aquele bando de esqueleto, aquele bando de condomínio que ninguém vai morar naqueles lugares, e aí o que que ele faz? O empresário bate no governo e fala, ué, você que me incentivou, você disse para eu construir aquele condomínio, agora ninguém mais mora lá, o que que eu faço? E aí cria essa situação que nasce aonde? Nasce no Estado. Isso não é capitalismo, pelo amor de Deus. Eu sei que o seu professor lá, do, do, do colégio, da faculdade não vai te dizer isso, mas isso é, isso é do tempo do mercantilismo, do feudalismo, isso não é capitalismo. O capitalismo, quem arbitra esse tipo de questão, é o consumidor, ele compra e ele não compra o que ele quer. O governo não tem que se meter. E outra, caro amigo da construção civil, você está com um condomínio que não está, é, é, conseguindo vender as suas unidades, sabe por quê? Porque deve estar caro, baixo preço, baixo preço da unidade até o momento que vai aparecer alguém para comprar. Pode ter certeza que funciona.